Aqui chegamos pela fé Confiando em Deus A palavra é fiel Não olharemos para trás Vamos com fé Não voltaremos Aqui chegamos pela fé Aqui chegamos pela fé Eu lembro O que Deus fez por mim As coisas impossíveis Nas mãos de meu bom mestre entreguei Aqui chegamos pela fé Confiando em Deus A palavra é fiel Não olharemos para trás Vamos com fé Não voltaremos Aqui chegamos pela fé Aqui chegamos pela fé Chegamos pela fé Amém 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 Amém